Se você assistiu o Hitmire, tem uma cena que ele fala pro Enem, né mano? Ripa, tipo, ripa, rima, manda bala. Diz que essas pessoas existiam, tipo, anos 30, anos 40, que os negros iam animar os paredes brancos, tem toda aquela cara de esconder o rosto pra impactar pelo talento e escolher a cor dele. Mas, basicamente, essa questão do som, dos DJs ficarem prolongando a parte instrumental, que é chamado break aqui da música, que vai dar a possibilidade de fazer o rap no break, na parte que mantém o voz. A ideia da coordenação dessa cultura do Toaster de Americano, e a presença dos caras que fazem as suas técnicas, foi fundamental pra que tudo isso fosse chamado de igual. Um detalhe legal é que o Afro Calomar, parece que ele ganhou um curso de poesia, ou de redação na escola, ele ganhou uma viagem pra Afro. E lá ele teve contato com os caras, uma sabedoria elevada, e os caras deram a visão deles do que era a América. Do tipo, meu, vocês, você é negro, você veio daqui. Vocês estão panoando, porque vocês estão se matando, se batendo com vocês, e vocês estão treinando aqui. Então, não dá pra entender, você tem que voltar pra lá, e dar essa ideia aos caras, que não, a gente tem as mesmas dificuldades, morando no mesmo lugar, e existe essa intenção de que a gente se mate, então a gente precisa ter essa consciência. E aí, isso surge um encanamento, né? Que toda essa expressão artística tinha que ter um sentido, e ela tem muito sentido de resgatar a cultura negra. Por quê? O sistema de fogo, a escola faz parte do sistema, a igreja, a política, a polícia, a mídia, e nada disso era negro. A escola, a história da escola é a história do mundo branco, da Europa branca, ocidental. Eu, quando a professora falava que tinha um homem branco e um índio, eu não sabia em onde que eu estava nessa história, porque eu não era nem índio e nem branco, mas eu vim, mas pô, mas eu usava um calçadinho, jogava contra alguém, com batatas fritas, frango frito, metal hat, não sou branco, não lembro. E daí, tipo, meu, tá faltando um pedaço dessa história. E a ideia do hip-hop, ele vem com essa ideia de, meu, a gente não começa na história como escravizado. A gente usa o termo escravizado que é, ninguém nasce escravo, escravo não é natural, não é uma coisa da natureza, você é feito por alguém de escravo. Ninguém nasce escravizado, então, qual é a nossa história? Antes disso, quem eram os nossos reinados, os nossos reis, as nossas riquezas, as nossas técnicas de extensão, a nossa arte? O hip-hop, ele veio com a ideia de buscar resgatar um passado apagado. Né? Para o cara, para trazer mesmo a consciência que esse tem um orgulho, tipo, não é uma vergonha você ter sido escravizado, não foi você que quis isso. Você tem que conhecer a sua história e ter um orgulho. Toda essa construção fora da escravidão, que é muito grande, é muito rica, é pouco difundida, muito apanada. Por exemplo, eu não sabia, fui saber há, sei lá, duas semanas... Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.